Boa tarde galera, salve salve aqui quem fala é Paulo Londrina Paraná Pessoal, passa aqui para pedir, quem não se inscreveu no canal galera, vamos entrar lá, vamos se inscrever ok Amigos da Sinuca Londrina pessoal, vamos se inscrever, vamos compartilhar os vídeos e divulgar pessoal Preciso chegar a mil inscritos galera, vamos lá, peço uma ajuda aí para todos Amigos da Sinuca Londrina, no canal do Youtube pessoal, estamos também no Facebook e no Instagram ok galera Vamos entrar aí, vamos se inscrever e compartilhar os vídeos ok galera Tem bastante vídeo bom lá, é só entrar, curtir e divulgar, divulguei para os amigos Amigos da Sinuca Londrina galera, vídeos top de torneios e campeonatos Um abraço a todos, fico com Deus e até a próxima